Abri essa bagagem, o comandante O comandante, tipo, passa aí Ele está perguntando se por favor abrir esse bagagem aqui Sim, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Mas é uma pessoa pessoal Isso aqui é sua, você abre Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Vou começar por essa não Abre isso aqui, estou mandando O número, está aqui pronto O número, está aqui ó Pode abrir Abra Não tem segredo, não tem segredo Abra 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 Então, você está falando com o artista Com o artista? Não tem não Ele disse que não vai ter Ele... É isso, não Abre o que não é? Não, não sabe Não, é isso que eu quero saber Não, não sabe Não Canivete Canivete Não Pergunta o comandante, que é comandante, acho que é isso aí Captain, o que você acha que isso é? Não, não tem problema, por favor Por favor O que você acha? Ele não sabe, ele não sabe Ele não sabe de nada Ele não sabe de nada, né Não, pera aí, pô. Tá fazendo o que? Vai, corta. Não, abre isso aqui. Ó, comandante, ó. O que é que o senhor acha que é isso aí, comandante? Pergunta aí, o que é que ele acha que é isso aí. Capitão, ele está perguntando o que você acha que é isso aí. Realmente, eu não sei. Diga pra ele. Realmente, eu não sei. Porque é um teste? Não, é um teste que a gente faz. Isso é um teste para o cocaína. Blue? Positivo. Blue, é positivo. Para cocaína. Para cocaína. Ok. Pó azul, é cocaína. Onde é isso? Pó azul. A gente pode desligar a aeronave, né? Ele vai decolar. Então, ele disse para desligar a aeronave. Capitão, ninguém está indo para qualquer lugar agora. Ele está desligando. São quantas bagagens? São quantas bagagens desse jeito? Quanto, Capitão? Quanto? Eu não sei. 20, 25, algo assim. 25. 25 bagagens? Ele sabe quantos quilos? Você sabe quantos quilos? Eu não sei. 20 quilos em lbs? Talvez? Tem uns 20 quilos em lbs. 300 quilos em lbs. 300 quilos em lbs. 300 quilos em lbs. 300 quilos em lbs. 200 quilos em lbs. 200 quilos em lbs. 200 quilos em lbs.